Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drote e hoje com uma notícia muito importante pra vocês Que vai ter o sorteio de um gift card no valor de 30 reais, é isso mesmo, um sorteio de gift card no valor de 30 reais pra vocês Vai tá acontecendo lá na Streamcraft, então se você não segue a gente lá, já segue lá, é Drote o meu canal na Streamcraft Esse que tá aparecendo aí ó, Streamcraft, você pode assistir tanto no PC quanto no celular, baixar o aplicativo Lá tem muitas lives massas, todo mundo faz lá, eu faço lá, o Baraka, o Cabeirinha, então me segue lá Vai ser o sorteio no meu canal, tá bom? Drote, segue lá, o link vai tá aí na descrição, vai tá fixado nos comentários Pra participar você vai ter que se inscrever no canal do YouTube e se inscrever, seguir lá na Streamcraft, certo? E vai ter que tá na live que eu vou fazer, vai ser hoje ou amanhã, beleza? Um sorteio de um gift card de 30 reais pra começar, se der bom a gente vai fazer mais, beleza? Vou fazer dois, vou fazer esse de 30 agora e já logo em seguida depois eu faço o outro Então, não esquece, segue a gente lá, inscreve no canal no YouTube Os links estão aqui embaixo, na descrição ou fixado no comentário, hein? Então, corre lá, não quer ficar de fora dessa, né? Trintão, mano, 30 reais num gift card pra vocês aproveitar do jeito que vocês quiserem Tamo junto, é nóis, valeu pela presença, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho